A obesidade tem sido uma preocupação mundial, um caso de saúde pública. Só na América Latina e Caribe, mais da metade da população está acima do peso, o equivalente a 360 milhões de pessoas, segundo o último levantamento da Organização Pan-Americana de Saúde. E aqui no Brasil, cada vez mais gente está procurando a cirurgia bariátrica, ou seja, de redução do estômago. Esse é o assunto do NBR Entrevista, que começa agora. Bom, nossa conversa hoje é com o Dr. Sérgio Arruda, que é médico cirurgião geral e bariátrico e também membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Bem-vindo ao NBR Entrevista, doutor. Muito obrigado, Gabriela. Eu gostaria de parabenizar a TVNBR pela escolha desse tema tão importante, com tantas repercussões sobre a saúde da população em geral. Então o senhor foi escolhido para tirar todas essas dúvidas da população, doutor. Bom, dados do Ministério da Saúde mostram que quase dobrou o número de cirurgias bariátricas pelo Sistema Único de Saúde entre 2010 e 2016. Passou de 4.400 procedimentos para 8.100. Vamos começar, então, explicando quais as principais indicações para se fazer a cirurgia bariátrica. Ela deve ser considerada o último recurso para quem luta contra a obesidade? A indicação da cirurgia bariátrica é estabelecida de uma forma internacional. Esses critérios foram definidos há muito tempo e precisam até ser revistos e atualizados. Mas, basicamente, eles se baseiam no peso e altura da pessoa. Com o peso e altura calculamos o índice de massa corpórea, o chamado IMC. Esse índice, por curiosidade, foi descrito há mais de 200 anos por um pesquisador. E, bom, baseado nesse índice, nós conseguimos classificar o excesso de peso apresentado pela pessoa. Se é um obeso leve, grau 1, um obeso moderado, grau 2, ou obesidade mórbida, grau 3. E a cirurgia está indicada justamente para essa parcela da população de pacientes obesos mais elevada, na obesidade mórbida ou obesidade grau 3, ou então pacientes um pouco mais leves. No IMC, acima de 35, desde que tenham associados doenças desencadeadas ou agravadas pelo excesso de peso, que são as chamadas comorbidades. Para traduzir um pouquinho sobre o IMC, esse cálculo, a partir de quantos quilos a mais a pessoa é considerada com o IMC grave ou de obesidade mórbida? Isso vai depender da altura. Então, para uma senhora, por exemplo, mais baixa, com 1,5m, 1,60m, às vezes 30, 40kg acima de um peso ideal, corresponderia a um IMC indicativo para a cirurgia bariátrica. E, obviamente, o limite não tem, é o tanto que a pessoa pesar, o limite superior. E antes de se chegar à cirurgia bariátrica, há tentativa de outros tratamentos, não é isso, doutor? Exato. A cirurgia bariátrica deve ser reservada para esses casos extremos. O tratamento de obesidade grau 1, com IMC acima de 30, é um tratamento clínico, medicamentoso, com mudanças de hábitos de vida, nutricionais e de atividade física, fundamentalmente. Mas é importante dizer que hoje, para esses casos mais graves de obesidade mórbida, a medicina não tem tratamento. A cirurgia é o único recurso reconhecido como guardando alguma eficiência para tratar esses casos extremos de cirurgia de pacientes obesos mórbidos. Certo. Agora, em 2017, o SUS passou a incorporar um novo procedimento, que é a cirurgia bariátrica por videolaparoscopia. Até o momento, era feita a cirurgia aberta, aquela com corte no abdômen. Confira agora na reportagem da TV NBR o que mudou. Veja aí. Há 10 anos, Grace começou a perder o controle sobre o peso do corpo. A vida sedentária contribuiu para que a advogada de 1,64m de altura chegasse aos 115kg. História que começou a mudar ano passado, quando Grace fez a cirurgia de redução do estômago por videolaparoscopia. Eles fazem seis furos no nosso abdômen e por ali eles trabalham. Então, ficam cicatrizes muito pequenas, no máximo 2cm a maior cicatriz que eu tenho. É muito fácil, inclusive, de cuidar. E o pós-cirúrgico é muito tranquilo. A cirurgia que transformou a vida de Grace também está disponível no Sistema Único de Saúde. O procedimento vai se somar às outras técnicas para redução do estômago, já oferecidas pelo SUS. A principal diferença é que na chamada cirurgia aberta é feita uma incisão de 10 a 20cm no abdômen do paciente. Já na cirurgia por videolaparoscopia, o médico faz seis pequenos furos no abdômen, de meio a um centímetro cada, por onde introduz os instrumentos necessários para a operação, inclusive uma microcâmera para a visualização do estômago. Enquanto a cirurgia aberta leva em torno de três horas e requer de dois a três dias de internação, a cirurgia por vídeo é feita em média em uma hora e necessita de apenas um dia de internação. Ano passado foram realizadas 8.100 cirurgias de redução do estômago pelo SUS, ao custo total de 52 milhões de reais. Com o novo procedimento por vídeo, a expectativa é que aumente o número de operações pela rede pública. Mais uma vantagem para um sistema de saúde, que é liberar mais rapidamente o leito hospitalar. E se aquele leito em um hospital é dedicado à cirurgia bariátrica, obviamente ele vai duplicar a sua produtividade com a incorporação do procedimento pelo hospital. Então, doutor, uma das vantagens para o sistema é liberar mais rapidamente o leito do hospital, já que o tempo de internação é menor. E quais as outras vantagens para o paciente que passa pela cirurgia bariátrica por vídeo laparoscopia? É, os avanços e as vantagens são inúmeras quando nós adotamos essa via de acesso à cirurgia por vídeo laparoscopia. Primeiro, como você mesmo falou, não há aquele corte extenso tradicional. São pequenos orifícios de meio a um centímetro que são feitos no abdômen do paciente para que a cirurgia possa ser realizada. E as vantagens são inúmeras. Primeiro, uma dor muito menor no pós-operatório. Segundo, um retorno às suas atividades laborais muito mais rápido. Ele volta muito mais rapidamente ao trabalho. Terceiro, uma permanência no hospital muito mais rápida também. Quarto, problemas com a ferida operatória, que existiam na época que nós fazíamos pela via aberta, como hérnias incisionais, infecções de feridas, seromas, que era a saída de líquido pelo corte, essas complicações praticamente acabaram, uma vez que fazemos pequenos orifícios no paciente. E também é importante dizer que a agressão cirúrgica é muito menor. Então é como se a resposta a esse pequeno trauma fosse muito menor por parte do paciente também. Que bom avanço, então, que agora está disponível na rede pública, né, doutor? Sem sombras de dúvidas. Isso é um avanço. Essa técnica existe há mais de 20 anos no mundo e é até com certo atraso que isso chega para os nossos pacientes do SUS. Agora, doutor, existe fila de espera para a cirurgia pelo SUS. O senhor pode dar o exemplo aqui de Brasília, quantas pessoas existem na fila e agora o procedimento por vídeo laparoscopia deve agilizar, né, esse atendimento? É verdade. A cirurgia, ela infelizmente é realizada numa parcela muito pequena da população de obesos mórbidos. Para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, que é um país que tem um dos maiores índices de obesos mórbidos no mundo, mais de 5 milhões de pacientes, lá não se opera nem 1% dos pacientes que necessitam a cirurgia. No Brasil, esse número não é diferente. Também operamos muito menos do que o número de pacientes que tem indicação para operar. Nós esperamos, com a introdução da videolaparoscopia, no rol das opções cirúrgicas para o tratamento da cirurgia bariátrica, que nós possamos operar mais pacientes e fazer com que essa fila ande mais rápido para que nós possamos oferecer esse atendimento para o maior número de pessoas possível que possa necessitar dessa cirurgia. E também tem novidade vindo por aí, né, doutor? A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, já autorizou que seja feita no Brasil a gastroplastia endoscópica. Ou seja, seria a cirurgia bariátrica só que pela endoscopia? Como é que funciona e também traz vantagens para o paciente? Quais as indicações? Olha, essa técnica, sem dúvida, é uma técnica dita minimamente invasiva, porque nem cortes ela faz no abdome. Mas eu queria chamar a atenção para um detalhe. É uma técnica que acabou de ser descrita, que o primeiro caso foi feito agora. Para nós validarmos uma técnica, são necessários muitos anos de observação para ver se não há reganho de peso, para ver qual é a duração dessa cirurgia, desse procedimento endoscópico. Então, no meu entender, é cedo para nós dizermos ainda qual a verdadeira eficiência dessa técnica. Quero alertar também aos seus espectadores que muitas vezes a obesidade é um assunto que os pacientes são muito explorados, porque como os tratamentos são poucos, então muitas vezes os pacientes ficam esperando com expectativa de pagar rios de dinheiro para qualquer coisa que surja de novidade para resolver o problema deles. Então, fica o meu alerta que não tome iniciativas perdidas, que procurem sempre membros da sociedade brasileira de cirurgia bariátrica e metabólica para essa orientação e que não caiam em qualquer cilada sem um embasamento científico adequado. Para fazer um procedimento com segurança, né? Para fazer um procedimento, sobretudo, que seja eficiente, eficaz e com segurança. Ok, a gente vai precisar fazer um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta falando também sobre a prevenção contra a obesidade. Afinal, como é possível evitar esse problema de saúde? A gente volta já, não sai daí! O NBR Entrevista já está de volta. Hoje o nosso assunto é obesidade e cirurgia bariátrica. E antes da gente continuar aqui nosso bate-papo com o doutor Sérgio Arruda, que é cirurgião geral e bariátrico, a gente vai mostrar para você um trecho do programa Caminhos da Reportagem da TV Brasil. Você vai conhecer o depoimento de um professor que já chegou a pesar 168 quilos. Ele passou pela cirurgia bariátrica, mas diz que foi difícil reconhecer que precisava de ajuda. Eu sempre estive acima do peso, mas eu não me via. Quando olhava no espelho, eu não me via do jeito que eu estava. Eu sabia que eu estava acima do peso, mas não tinha nenhuma noção de como eu estava em relação à minha saúde. Então, quando eu fiz um exame de sangue, acusou a diabetes. Quando eu vi isso, isso me assustou bastante. Então, a minha imagem se transformou no espelho e se transformou como eu estava doente. Então, eu resolvi buscar o procedimento médico, alguma ajuda médica que pudesse me auxiliar nessa questão. Então, doutor, ele diz que foi difícil reconhecer que estava obeso e que precisava de ajuda. Desde o pré-operatório para a cirurgia bariátrica, existe um atendimento integral ao paciente que inclui até o atendimento psicológico? Exato. Essa é uma questão muito importante. Nós dizemos que cirurgia bariátrica trata de uma doença, obesidade, que tem múltiplos fatores causais. E todos esses fatores devem ser abordados na parte de preparação pré-operatória. O fator emocional, sem dúvida, é um deles. Toda equipe multiprofissional de cirurgia bariátrica deve ter como um dos membros um psicólogo, às vezes até mesmo um psiquiatra. Fora isso, nós temos nutricionistas no grupo, cardiologistas, cirurgiões plásticas. Até fisioterapeuta, doutor? Fisioterapeuta também, na parte de recuperação pós-operatória. Enfim, é uma equipe complexa, constituída por múltiplos profissionais de várias áreas, justamente para poder fornecer um tratamento adequado a esse paciente tão complexo como é o paciente obeso mórbido. E depois da cirurgia bariátrica, vale lembrar que o SUS também oferece a cirurgia reparadora, né? Aquela cirurgia plástica, né doutor? Exato. Alguns pacientes, quando emagrecem, ficam com um excesso de pele muito expressivo, muito grande, e aquilo acaba causando problemas de ordem até funcional. Dificulta na mobilidade, nas suas atividades profissionais, atividade física, etc. Então, a cirurgia plástica vem como ser uma parte que finaliza o tratamento do paciente obeso mórbido, retirando esse excesso de pele e permitindo, assim, uma qualidade de vida ainda melhor para o paciente. E falando agora um pouco sobre prevenção, doutor, unir uma vida mais saudável, uma alimentação mais saudável com a prática de exercícios físicos continua sendo a base para uma vida longe da obesidade? É aquela máxima da alimentação, de desembalar menos e descascar mais? É verdade. Você está coberta de razão. Nos últimos anos, houve uma automação da nossa vida, sobretudo na parte de transportes urbanos, sobretudo nas nossas atividades, no nosso trabalho. Nós apertamos botões hoje, nós não temos nenhum desgaste físico no trabalho, nos deslocamentos e no lazer também. O lazer hoje não é na rua, as crianças não brincam mais. O lazer hoje é o videogame, é o iPad, enfim, todos esses tablets. Sedentarismo, né, doutor? Sedentarismo. Isso gera um sedentarismo. E de outro lado, uma comida inadequada, no sentido que é uma comida industrializada, onde a indústria alimentícia agrega um valor calórico absurdo e deixamos de nos alimentar daqueles alimentos que saíam puros da terra, direto para o nosso prato, né? E nessa época não tinha o número de pacientes obesos que a gente vê nas sociedades hoje. Agora o Brasil tem assumido várias metas para, inclusive, melhorar o teor de sódio nos alimentos. E agora, mais recentemente, esse ano, o Ministério da Saúde divulgou mais metas para frear o crescimento da obesidade até 2019, junto à Organização Mundial da Saúde. Entre elas, é reduzir o consumo regular de refrigerante e suco artificial em pelo menos 30%. Isso é importante, doutor? Que outras metas o senhor pode contar para a gente que o Brasil assumiu? Sem sombra de dúvidas. Isso é da maior importância. Um cuidado extremo deve ser tido com a merenda escolar para que nós possamos oferecer às nossas crianças um alimento saudável. Hoje o carboidrato é o grande vilão da obesidade. Então, diminuirmos essa parcela na alimentação das crianças. E os líquidos açucarados, sem sombra de dúvida, são considerados também um inimigo número um para nós combatermos a obesidade. O consumo de frutas e hortaliças, aumentar esse consumo também é importante para que as pessoas evitem os alimentos ultraprocessados. Exatamente. Como eu falei, a ingesta de alimentos naturais, do jeito que ele sai da terra, as frutas, as verduras, também constitui uma mudança necessária na alimentação do brasileiro para que nós consigamos barrar esse crescimento da obesidade, que não para de crescer não só no Brasil, mas também em outras partes do mundo. E ela pode vir associada a outras doenças, hipertensão, diabetes, o que torna ainda mais perigosa a obesidade. É bom lembrar, antes de mais nada, que a obesidade é considerada uma doença. Por definição, dizemos que a obesidade é o acúmulo de energia sob a forma de gordura num nível tal que traga prejuízos para a saúde das pessoas. Mais recentemente, uma sociedade americana de médicos lançou uma proposta para mudarmos o conceito de obesidade. Finalmente, em vez de dizermos que é um acúmulo de energia, dizemos sim que é uma doença do tecido gorduroso, trazendo repercussões negativas para o nosso organismo. Então, finalmente, a medicina reconhece a obesidade, em sua definição, como uma doença. E essa doença, infelizmente, nunca vem sozinha. Ela sempre traz outras doenças que nós chamamos comorbidades. Dentre elas, destacamos o diabetes, a pressão alta, a apneia do sono, problemas articulares, mecânicos pelo excesso de peso, como hérnia de disco na coluna, infertilidade na mulher. Enfim, essa lista corresponde a mais de 60 doenças que, uma vez instaladas, só quando a pessoa emagrece que elas diminuem a sua intensidade. E cabe lembrar que a cirurgia bariátrica, ela resolve em torno de 80% a 90% de todas essas doenças. Daí a grande vantagem da cirurgia, que além de promover a diminuição do peso, ela promove a cura das comorbidades, ela melhora a qualidade de vida, e ela permite que o paciente viva por mais tempo, uma vez que ela retira os fatores de risco cardiovascular associados àquele paciente. Então, é o paciente que operou e tratou ou colocou o seu diabetes em remissão. A pressão alta melhorou, o colesterol no sangue melhorou, ele se tornou ativo fisicamente. Então, esse paciente sai da fila para ter um infarto ou um derrame cerebral e se torna mais saudável dessa maneira. Eu tenho aqui um dado, segundo o último levantamento da OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, nosso vizinho, o Chile, tem 63% da população com sobrepeso. É um dado alarmante, né, doutor? É verdade. Esse fenômeno não é exclusividade dos brasileiros. É um fenômeno mundial, como você falou, hoje existem mais de 600 milhões de pacientes obesos no mundo inteiro. Hoje a obesidade mata mais do que a fome. E em alguns países, como os Estados Unidos, o índice de pacientes acima de um peso ideal já está em 75% da população. Países do Oriente Médio, como o Kuwait, por exemplo, esse índice já chega a 90%. E aqui na América Latina, o Chile é o país que tem um percentual de obesos maior, realmente maior do que os brasileiros. E é um país muito forte em cirurgia bariátrica também. Agora falando um pouco dos nossos pequenos. Um dado da Organização Mundial de Saúde mostra que na América do Sul, 2 milhões e meio de crianças menores de 5 anos estão acima do peso. Como fazer que uma criança obesa não se torne um adulto obeso, doutor? Essa é uma preocupação da maior importância. Diz-se que a criança obesa hoje vai ser o adulto obeso de amanhã. A chance de uma criança obesa se tornar um adulto obeso, se ela for obesa, é 5 vezes maior. Hoje o lazer das crianças, infelizmente, talvez por uma série de circunstâncias, até mesmo da violência urbana, é feito em casa, parado, diante de uma tela. Seja uma tela de um videogame, da televisão, de um tablet. E hoje o americano consegue até prever o ganho de peso dessas crianças, baseado no número de horas que essas crianças ficam diante de uma tela. Então a recomendação é, tirem seus filhos de casa, façam atividade física, limitem as horas gastas diante de uma tela, promovam uma dieta adequada com frutas e legumes, para que essas crianças não ganhem peso e se tornem os obesos de amanhã. Evitar mais os industrializados, né doutor? Que parecem práticos à primeira vista, mas na verdade descascar uma fruta também é prático. E poderia ser uma substituição adequada, né? A falta de tempo, eu acho que é uma questão muito frequente nos grandes centros urbanos hoje. E essa aparente facilidade para as mães, para os lares, enfim, para os educadores, pode ter uma repercussão muito negativa para essas crianças, na medida em que não fornecemos uma dieta adequada, e estamos assim favorecendo o ganho de peso e a obesidade. Bom, doutor, a gente já está caminhando para o fim, mas antes de terminar o programa, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo, conhece alguém ou está na situação de obesidade, que vai acabar tendo que enfrentar uma cirurgia bariátrica. Que mensagem que o senhor deixaria para essa pessoa? Idealmente, devemos falar em prevenção da obesidade, através de uma dieta adequada, como foi mencionado aqui, através de uma atividade física regrada, de três a cinco vezes por semana, pelo menos. E uma vez instalada a doença, como eu falei aqui, é uma doença. Então, fica um lembrete àqueles pacientes obesos mórbidos, que não se sintam culpados. Nós entendemos a obesidade mórbida, a medicina entende isso, como uma doença. Então, nós vemos esses pacientes não como causadores, mas como vítimas de suas doenças. E o paciente, ele não tem nenhuma culpa nesse processo. E lembrar que a cirurgia bariátrica deve ser guardada para esses casos extremos de obesidade. E, finalmente, é o único recurso hoje reconhecido pela medicina para tratarmos esses casos extremos de obesidade mórbida. Bom, agradeço muito a sua participação aqui no NBR Entrevista, com todos esses esclarecimentos, doutor. Sempre às ordens. Obrigado pela oportunidade. Nosso programa está chegando ao fim. Para saber mais informações e dados sobre a cirurgia bariátrica pelo Sistema Único de Saúde, basta acessar o site do Ministério da Saúde, que aparece aí na sua tela. Para rever esse e outros programas, é só acessar nosso canal no YouTube. E a gente também conta com a sua sugestão de entrevista. Basta enviar um e-mail para programasnbr.com.br. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Música 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 Música